Hoje eu vou contar a história de um homem que comeu um avião inteiro. Isso mesmo, você não ouviu errado. Ele se chamava Michel Lotito e era um artista francês que tinha uma habilidade incrível. Ele podia comer qualquer coisa, desde metal, vidro, borracha e até objetos tóxicos. Ele tinha uma doença chamada pipa, que fazia com que ele tivesse apetite por coisas que não são comestíveis. Mas ele também tinha um estômago e um intestino muito resistentes, que permitiam que ele digerisse esses materiais sem se machucar. Ele começou a comer coisas estranhas quando tinha 9 anos. E ao 16, ele já se apresentava em público, mostrando seu talento em comum. Ele ficou famoso como Monsieur Manger Tout, que significa Senhor Come Tudo em francês. Ele comeu de tudo. Bicicletas, carrinhos de supermercado, televisões, camas, correntes de aço, computadores, caixões e até esquís. Mas o seu maior feito foi comer um avião inteiro, um modelo Cessna 150, que pesava cerca de 500 quilos. Ele levou dois anos para comer o avião, cortando-o em pedaços pequenos e engolindo com óleo mineral e água. Ele não teve nenhum problema de saúde por causa disso e até ganhou um prêmio do Guinness Book pelo seu recorde de dieta mais estranho. Ele comeu o prêmio também. Ele morreu em 2007, AOS 57 anos, mas não por causa da sua alimentação, e sim por causas naturais. Ele foi um homem que levou a expressão comer de tudo a um outro nível. E você, teria coragem de comer um avião? Deixe seu comentário e até a próxima!